Então sejam todos bem-vindos, vamos hoje dar continuidade ao que foi discutido na semana passada, tá? E eu peço para vocês a gentileza depois de acompanharem aí no nosso portal a divulgação das próximas iniciativas de capacitação, tá bem? A gente faz a divulgação para quem é cadastrador parcial que está num grupo do WhatsApp, a gente divulga também as iniciativas por lá. Quem é cadastrador parcial que ainda não está num grupo, entre em contato conosco ali pelo portal do Fale Conosco, ou pelo Fale Conosco do portal, que a gente compartilha com vocês, tá? O QR Code, para vocês poderem entrar no grupo do WhatsApp para os cadastradores parciais. Então, voltando, a gente divulga lá todas as iniciativas, então a gente fará assim que a gente tiver com o calendário aprovado, tá bem? Mas não deixem de nos acompanhar pelo portal para que vocês possam estar sempre cientes de todos os treinamentos que estão sendo ofertados aqui pela ESGGD. No mais, meninas, obrigada por estarem aqui. Hoje estamos aqui com a Michelle, com a Camila e a Vanessa, que vai continuar fazendo, vai ser a instrutora e vai continuar explanando sobre o tema aí de catalogação. Vanessa, olá, olá, seja bem-vinda, viu? Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda de volta. Obrigada, obrigada. Tati, antes da gente começar, eu já começo com as surpresas, né? É só para você, para matar a sua saudade. Ah, eu estava mesmo. Olha só, vai ter um determinado momento aqui que nós vamos falar do acesso ao ROD. Então, eu queria ver se você pode mostrar aqui no comecinho, para aqueles que vão assistir depois na gravação e até para o pessoal que já está aqui, como é que eles acessam o vídeo para aprender a instalar o ROD, para aprender a como que faz, né? Onde que está lá no portal, se você puder fazer esse favor. Claro, já acabou a saudade. Me pegando de surpresa, assim, já... Não, estou brincando. Claro, a gente... Eu não fiz isso com a Michelle nenhuma vez. Pode perguntar para ela. Estou achando que algo... Não, mas vamos lá. É até bom, né? A gente retomar, a gente sempre habitua, né? A gente até fica meio que sendo repetitiva aqui no começo das nossas oficinas, mas é bom para reforçar onde que a gente faz, onde que a gente acumula, onde a gente concentra todas as informações referentes à nova lei de licitações, né? Então, a Vanessa está falando especificamente sobre os vídeos para os cadastradores parciais, né? Então, beleza. Então, aqui no site, ó, compras.sp.gov.br, até vocês devem ter visto aí que a gente deu uma repaginada, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de falar isso, sobre essa redistribuição do portal. Então, vocês podem reparar que aqui está um pouco mais sucinto, em termos de opções, aqui no menu superior. E aqui no cantinho à esquerda, agora tem esse... Diz a galera aí de informática, é um sanduíche. Então, a gente acredita nesse sanduichinho aqui, ó, clicando aqui no sanduichinho, ele vai abrir. Ele vai abrir. Gente, ele era para ele abrir, tá? Não sei. Pode dar um Ctrl F5 que vai. Ah, é porque eu estava com a versão antiga, né? Ctrl F5? Ctrl F5? Mas não tinha uma outra forma. Ctrl Shift R. Isso. Mas o Ctrl F5 vai também, tá? Também vai? Então, pronto. Então, pronto. Aí, foi. Muito obrigada pelas duas ajudas aqui. Então, quem tiver problema que está com a versão antiga aberta aí, faz isso. Para atualizar a página, clica Ctrl Shift R ou Ctrl F5, tá bem? Então, para quê? Para vocês poderem ter acesso a essa parte nova aqui do próprio portal. Então, clicando aqui, ó, dá para ver todas as opções, tá? Então, a gente está colocando aqui em função... Está crescendo, né? O filho está crescendo, são muitas informações. Ainda bem que a gente está conseguindo fazer isso de forma dinâmica, trazendo sempre informação para poder contribuir nesse processo. E também, conforme vão surgindo aí apontamentos de vocês, de questionamento, que a gente entende que é importante a gente replicar para todos terem acesso. Então, a gente está também trazendo essas informações. Então, fica aqui uma dica, tá bom? Para vocês verem aqui a questão do menu que teve essa repaginada aí. Mas o nosso velhinho continua aqui, que é capacitação. Então, essa opção clicando em capacitação aqui, a gente continua com a mesma proposta, que é aqui o fluxo das contratações, com os temas aqui clicando nas caixinhas, abrem os conteúdos que estão disponíveis por aquele tema. Mas, especificamente, hoje a gente vai mencionar sobre o ROD, porque é nesse ambiente que começa por aqui, que a gente tem colocado as informações referentes aos cadastradores. Parciais ou locais, né? Então, quem tem esse papel aí de gerencial, o cadastro dos usuários das unidades, pode acessando aqui em cadastro de usuários, ele vai cair nessas opções aqui. Então, sempre que tiver esse ícone referente a um vídeo, né? Bastante intuitivo. E as informações para manual, para poder fazer a instalação, como a Vanessa mencionou. Clicando naquela primeira opção, então, aqui ó, aqui a gente tem, vou dar um zoom aqui, ó. Esse aqui é um manualzinho que é para quando vocês, o cadastrador parcial local, ele faz a inserção de um novo usuário ou gera uma senha provisória, ele precisa encaminhar por e-mail essa senha provisória, né? Para que o usuário possa regularizar lá o cadastro dele depois junto ao sistema. Então, esse aqui é um manualzinho que a gente até sugere uma boa prática, vocês encaminharem junto com a senha provisória esse manual aqui que orienta o usuário, como é que ele faz para cadastrar a nova senha, né? Quais são as regras, quais são os caracteres, enfim, como é que faz para poder substituir a senha provisória pela senha dele que ele está gerando. Como instalar o ROD no seu computador, né? Então, como a Vanessa falou, para os cadastradores parciais e locais, a gente tem que ter um sistema próprio que é esse sistema ROD, que é o da tela preta. Então, aí, né, nesse sistema que faz a gestão dos usuários. Então, ele precisa ter instalado. Não é só ter Java, tá, gente? O Java é uma das necessidades que precisa estar instalada na máquina, mas também tem umas outras configurações aí nas pastas. Então, é bem intuitivo seguir esse manual para ajudá-los a fazer a instalação. E o manual, propriamente dito, né? A vida, como é que faz a rotina aí de gestão de cadastro de usuário. Você quer falar alguma coisa, Vanessa? Então, e aí, hoje, como a gente vai falar sobre a catalogação, vocês precisam ter esse ROD instalado na máquina de vocês para poder fazer o pedido de catalogação caso seja necessário. E aí, é nesse como instalar o ROD, né, Pathy? Que eles vão usar para poder fazer a instalação. Isso aí. Até complementando, né? Me desculpa que eu acabei focando muito no papel do ROD, mas é de verdade. Como a gente vai pensando aqui na questão do catalogador, né? A pessoa que está pedindo um novo item, ele também vai utilizar o ROD, tá? Então, muito obrigada por você complementar, que eu acabei fechando muito aí. Posso complementar? Só lembrando dos perfis que ele precisa ter, né? Para fazer essa catalogação. Isso, Mi, qual é? Claro, Mi. É o compras, divulga um ou pregão. Maravilha. Então, é isso, pessoal. É só para vocês terem isso aí anotadinho, né? Porque, às vezes, a gente recebe aqui no Fale Conosco. Então, é orientando vocês para que vocês tenham isso aí anotado. Peguem um papel, uma caneta, já anotem aí, porque vocês vão precisar dessas informações mais para frente. Beleza? Obrigada, Mi. Obrigada, Pathy. Beleza. Imagina, eu que agradeço. Vamos, então, começar. Dar andamento aqui. Vou compartilhar minha tela. E vamos que vamos. Então... Boa tarde para todos. Deixa eu passar a telinha para cá. E aí, meninas? Podem me interromper, viu? A qualquer momento. O esquema aí está tranquilo. As meninas, a gente tem feito uma coisa bem dinâmica. E é isso aí. Bem, hoje nós vamos falar, então, sobre a catalogação de itens, tá? Para os que estavam aqui na terça-feira, eu vou dar continuidade ao assunto. E para os que não estavam, eu sugiro e peço de muito bom coração que vocês assistam a oficina, por favor. Para que a gente... Para que vocês possam ter a continuidade sobre o assunto que nós tratamos na terça, tá bom? Mas, na medida do possível, eu vou fazendo menção também ao que nós conversamos. Então, pessoal. Primeiro passo. O que a gente tem que fazer primeiro antes de pedir uma catalogação de itens? Nós precisamos pedir... Fazer a pesquisa do item. Por onde a gente começa? A gente vai fazer o acesso aqui ao portal, igual a Pathy acabou de mostrar. Aqui ainda está a telinha desatualizada. Que a Pathy vai puxar minha orelha. Que eu não fiz a telinha atualizada aqui. Mas eu vou atualizar para poder colocar lá no portal, tá bom? E aí, aqui em catálogo, pesquisa de itens, a gente vai chegar naquela telinha onde a gente tem os itens correspondentes. E a pesquisa de itens. Pessoal, olha. Os itens correspondentes são aqueles itens que o pessoal da catalogação está fazendo depara do compras com o catálogo do Contabiliza. Então, a partir do momento que o pessoal está fazendo esse depara, você já tem o seu depara pronto. Você olha o item que você precisa e você vê que já tem esse item correspondente. Eu estou resgatando aqui o que a gente fez e viveu naquela nossa primeira oficina que nós falamos sobre catalogação, tá bom? Então, eu vou trazer aqui algumas coisas que a gente conversou sobre isso lá naquela oficina. Se você não assistiu aquela oficina, eu sugiro que você assista, faça uma oficina Flix aí, uma catalogação Flix, para que você possa relembrar como que é que a gente mostrou para vocês como que faz a pesquisa do item, tá bom? Então, aqui é a tela onde a gente tem os itens correspondentes ou onde nós fazemos a pesquisa de itens. E aí, quando a gente clica aqui em pesquisa de itens, a gente tem aquela telinha que você vai digitar aqui o seu código do Contabiliza e aqui você vai poder encontrar o item correspondente que o pessoal já fez o depara. E aí, a gente tinha essa telinha aqui, lembram dessa tabelinha, para quem já assistiu? E para quem não assistiu, eu recomendo, mais uma vez, faça a aulinha aí de casa de assistir lá a primeira oficina, tá bom? Então, a gente tinha essas situações. No Contabiliza, eu tenho. E no código correspondente, eu tenho o quê? E está tudo resolvido. Se eu tenho no Contabiliza, mas não tenho o código correspondente, eu vou lá no Compos procurar. E aí, se eu tenho o item no Compos, o item ainda que similar, eu vou utilizar o item similar. Na situação 3, eu tenho no Contabiliza, não tenho o correspondente e não tenho no Compos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que solicitar a inclusão no Ronde. Não tenho no Contabiliza, não tenho no correspondente, mas tenho no Compos. Como que eu vou fazer? Eu vou solicitar a inclusão no Contabiliza. Não tenho em nenhum deles. E aí, eu tinha aqui a colega, não sei se vocês vão se recordar, eu não me lembro o nome dela agora no momento. Mas ela falou assim, e quando eu não acho, nem no Compos, nem no Contabiliza? Aí eu até comentei, falei, gente, a gente não vai conversar sobre isso hoje. A gente só vai conversar sobre isso na próxima oficina. Então, eu trouxe aqui a situação, que é a situação 5, onde eu não acho em nenhum deles. Então, como que vai acontecer? Eu vou solicitar a inclusão, tanto via Ronde, quanto via Contabiliza, tá bom? Então, esse quadrinho aqui foi um quadrinho que eu passei para vocês lá no começo, quando a gente fez a nossa primeira oficina de catalogação, beleza? Coloquei aqui para relembrar e faço votos de que vocês, se vocês não assistiram, voltem lá e assistam essa oficina que ela está muito massa, pode confiar. Beleza. Então, aquela questão que eu falei, coloquei o código aqui, apareceu o código aqui, já tem o DEPARA, os meninos já fizeram, já encontraram o item que é correspondente, maravilha, eu vou fazer essa correspondência, vou usar qual código que eu vou usar? Esse aqui, por exemplo, nesse caso que é a Oscar Refinada, vou usar o 463994. Pronto, resolvido, minha vida segue feliz, acabou. Ah, eu quero ver quais são os itens que já tem essa correspondência. Eu olho lá naquela tabela, lembra? Itens correspondentes. Eu vou lá naquela tabela e olho. Bacana? Bacana. A outra situação é qual? Eu quero aqui um item, mas ele não tem o correspondente. Eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui em consultar no compras e vou lá no catálogo do compras para poder consultar. E aí, o que eu quero de vocês? O que eu preciso de vocês, da máxima atenção de vocês nesse momento? Eu trouxe aqui o que é importante, quais são os passos que vocês vão seguir? Primeiro, eu vou pesquisar o item para ver se tem o item correspondente no contabilismo. Caso não haja correspondência, eu vou pesquisar o item no compras. E aí, o que eu preciso me ater? Eu preciso utilizar o item por similaridade conforme as orientações dadas pela SGGD. Pessoal, nós conversamos muito sobre isso na terça-feira. E ficou muito claro aqui que a gente não está orientando vocês a usar... Vou até parar aqui um pouquinho de compartilhar para poder conversar com vocês. A gente não está orientando vocês a utilizar um código diferente. A gente não está orientando vocês a usar um código de copo para comprar caneca, de garrafa para comprar computador, de telefone para comprar televisão. Ninguém aqui está passando esse tipo de orientação. O que nós estamos mostrando para vocês e que nós mostramos na terça-feira e que hoje a gente volta com essa orientação é as características principais que estão no compras estão contidas nas características da BEC. Lembra que nós conversamos sobre isso? Então, eu até fiz um desenho lá da nossa época, de quando a gente estudava matemática, que aquelas características que estão ali no compras estão contidas nas características da BEC. E aí, a gente tem que pensar isso. Se o que eu estou pedindo, eu, Vanessa, preciso comprar e aquelas características estão contidas dentro das características que eu preciso da BEC, eu tenho que lembrar que as minhas características complementares vão estar no meu termo de referência, tá bom? Então, isso tem que estar muito claro para a gente, isso tem que estar muito transparente e a gente pede que vocês passem esse link para os colegas, que vocês peçam para que os colegas entendam sobre isso, sobre essa pesquisa. Por quê? Porque o pedido de catalogação, o tanto de pedido de catalogação que a gente recebe de coisas que estão no compras, que já estão no compras, eu mostrei para vocês o caso do lençol. O lençol estava no compras. Então, são itens que já estão catalogados e que ainda assim estão chegando pedidos. Isso sobrecarrega a equipe de catalogação. Eles acabam tendo que analisar itens que já estão no catálogo e atrasa para vocês, tá bom? Atrasa o pedido de vocês, que às vezes é um pedido muito urgente, às vezes é um pedido realmente que tem necessidade de ter catalogação, mas não tem por quê. Porque os catalogadores estão perdendo o tempo deles olhando itens que já têm cadastro, olhando itens que têm similar, olhando itens que são muito parecidos, que às vezes o que muda é um centímetro, é dois centímetros, é porque a cor é colorido e você quer a cor branca. Então, a gente precisa se ater a esses detalhes. Tá bom, pessoal? Então, isso aí é muito importante, beleza? Bora voltar aqui para a nossa apresentação. E que eu vou voltar a compartilhar. Joia! Então, olhei lá. E aí, eu trouxe para vocês um pedacinho do termo de referência que fala o quê? Em caso de eventual divergência entre a descrição do item no catálogo do sistema compras.gov.br e as descrições deste termo de referência prevalecem as disposições do termo de referência. Então, isso também nos dá a salvaguarda de quê? De que se no compras.gov tiver um pouquinho divergente, ainda que seja eu estou comprando um item bem similar, e eu até dei a barra chata para vocês, de meia polegada, um quarto de polegada. São detalhes mínimos, que têm um pouquinho de diferença. Ainda assim, você pode usar aquele item, porque são itens que têm um preço muito similar. E o que vale são as características que estão no termo de referência. Beleza? Então, vamos lá. Tudo bem até aqui? Todo mundo comigo? Meninas? Tá tudo bem aí no chat? Tá tudo bem. Tá tudo bem, sim. Pode tocar. Maravilha. Então, uma coisa que vai acontecer é vocês receberem a sugestão da utilização de um código por similaridade. Então, vamos supor, vocês vão pedir a inclusão de um item. E aí, a equipe de catalogação, ou talvez a equipe do próprio N1, caso vocês mandem algum pedido de esclarecimento pelo Fale Conosco, eles vão olhar assim e vão falar assim, você está pedindo a inclusão desse pedido de item? Não, mas olha só. Eu vou falar para você que esse item, ele já tem uma similaridade. Que foi um pouco do que a gente fez na texta, mas eu vou mostrar para vocês na prática. Isso aqui é um caso real, tá bom? Mais uma vez, eu tirei aqui os dados do órgão, tá? Então, a gente tem aqui um material, que ele pediu uma bisnaga, e ele colocou aqui, composição. Então, ele colocou um item 5961. Lembra que eu falei para vocês que no item tem que ter não só o número do PDM, mas também o nome do PDM, para poder ajudar no momento da pesquisa? Então, tá bom. A pessoa colocou assim, colocou composição. A base de vitamina B5, óleo de amêndoas, lanolina, outras componentes, dexpanthenol, características adicionais, hipoalergênico para lábios. Beleza. Aí, o que que eu fiz? Eu olhei lá, histórico de análise. Vamos ver por que que ele foi devolvido. E ele foi devolvido com a seguinte situação. Sugiro BR, o código sempre vai ter BR, zero e o número do código, 467302. Caso não atenda, favor informar ao menos um número de registro anvisa válido, com o respectivo nome da referência comercial para estudo de catalogação de itens. Então, se você, ainda assim, olhar para esse item que foi sugerido como referência e falar para mim que esse item não é válido, então, por favor, no momento do pedido da sua descrição, seja mais assertivo. Coloque para mim o número do registro da Anvisa, do que você está pedindo, e, além disso, você coloca, por favor, a referência da marca comercial. O que que é referência da marca comercial? É colocar o www.xpto.com.br mesmo, para eles poderem ver o que que é que você quer comprar. E aí, eles vão analisar e fazer um estudo para ver se vale ou não vale a pena inserir na catalogação, tá bom? E aí, beleza, vamos lá. Vamos procurar esse item no catálogo? Vamos analisar o pedido? Primeiro, 5961. Vou procurar por esse número. Óbvio, não vou encontrar nada, né? Aí, o que que eu pensei? Bem, 5961, vou colocar o quê? Óleo de amêndoas. Lembra que eu falei para vocês que eu venho na Vera mesmo? Vou procurando. Por que que eu coloquei óleo de amêndoas? Porque está aqui, ó. Óleo de amêndoas. Vou colocar óleo de amêndoas para ver se vai. E foi. Achei o tal do 5961. Então, eu falei, bem, eu tenho aqui creme hidratante. Vamos ver se é. Entrei. E aí, eu achei o código. 5, deixa eu lembrar o número aqui, peraí. Ai, cadê? 5, 4, 6, 7, 302. Aí, eu fui e coloquei. Composição. A base de vitamina B5, lanolina. Então, tem aqui, ó. Vitamina B5, lanolina. Outros componentes. Óleo de amêndoas doces, cera de abelha. Bem, aqui tinha dexpantol e as características adicionais hipoalergênico para lábio. E ele era a base de óleo de amêndoas. Atende. Atende. Então, o que que a gente vê? A gente vê naquela bola, naquela bolota, que vitamina B5 está contido. Óleo de amêndoas está contido. Lanolina está contido. Ai, Vanessa, mas tem cera de abelha. E o meu não tem cera de abelha. Mas, gente, sério, isso aqui não vai fazer a diferença no valor de mercado desse item. Mas aqui não está dizendo que é para lábios. Mas para lábios é um item, é algo que vai estar no seu termo de referência especificando melhor ainda esse item. Tudo bem? Então, isso é o importante. O importante é que, sim, esse item, ele é correspondente ao item. E ele é um item por similaridade. E esse cera de abelha aqui não vai fazer a mínima diferença. Porque, em havendo divergência, o que que vale? As especificações que estão no termo de referência. Tá certo? Minha filha falando comigo aqui. Você não tem nenhum contato chamado cera de abelha. Então, beleza. Fechou? Entenderam aqui o que que é quando o catalogador vai dizer para vocês que é para você usar esse código por similaridade? É isso. Ele foi e ele fez aquela pesquisa que você tinha que ter feito e não fez. Tá bom? Então, façam a pesquisa. Achem o item por similaridade. E usem o item por similaridade. Beleza? Vamos para o próximo caso. Diferença entre unidade de fornecimento e forma de acondicionamento. Isso aqui também é um caso real. E eu trouxe para vocês, para vocês verem o tipo de pedido que chega para os catalogadores. Tá bom? Vamos lá. Cadê? 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 Cadê meu mal? Tem uma pergunta aqui, Vanessa, só um minutinho, antes de você avançar. Falando assim, você comentou que no caso de dimensões, um ou dois centímetros de diferença. Sim. Aí você vai falar assim para mim. Mas eu estou comprando um microscópio. Um ou dois centímetros de diferença faz diferença? Deve fazer. Deve ser algo muito importante. Eu estou comprando, igual eu falei, um lençol, igual a gente viu ontem. Um lençol que era 1,40. Mas eu achei o de 1,20. Vai fazer diferença? Não, não vai fazer diferença. Por quê? Porque o preço médio do lençol não vai mudar porque o de solteiro de 1,20 ou do solteiro de 1,40. Entende? É esse tipo de análise que vocês têm que fazer. É isso que é um item por similaridade. É esse tipo de critério que vocês precisam ter no momento que vocês estão procurando um item por similaridade. Vocês vão olhar esse item e vão pensar. Ah, tudo bem. Ela falou que a cor não importa. Eu falei ontem. Eu estou falando ontem, mas foi terça-feira, tá, gente? Tem casos que 1 ou 2 centímetros vão fazer diferença. Tem casos que a cor vai fazer diferença, igual citei na terça-feira sobre o carro. Eu tenho um carro branco e um carro vermelho. O preço vai mudar significativamente. Agora, uma cartolina branca e uma cartolina vermelha, a cor não vai mudar significativamente. Certo? Então, é uma análise que vocês fazem no momento que vocês estão adquirindo. Quem está adquirindo são vocês. Eu não vou ter todos os exemplos do mundo aqui. Eu estou comprando uma agulha hipodérmica para o TIM. O centímetro faz diferença? Toda. Porque é para o TIM. É para recém-nascido que está numa UTI neonatal. Meio centímetro, meio milímetro vai fazer diferença? Claro que vai. Agora, eu estou comprando... Deixa eu pensar aqui... Não está vindo assim na minha cabeça, mas eu estou comprando uma TV de 42 polegadas. Aí ele fala lá que o tamanho da caixa é 10 centímetros de largura. Mas aí eu encontrei no Compras com 15 centímetros de largura. Isso vai fazer a diferença no preço da televisão? Não vai. Ela é de 42 polegadas. Ela atendeu o que eu estou querendo. Entendeu? É esse tipo de ideia que eu preciso que vocês tenham. Tudo bem, pessoal? O fornecedor pode querer fazer exigências levando em consideração as especificações de compras ou o fornecedor deve se ater aos detalhes do item do termo de referência. É o que eu falei. No próprio termo de referência, nós temos essa salvaguarda, porque lá diz que em havendo divergências entre o sistema do compras e o termo de referência, o que vale é o que está no termo de referência. Tudo bem? Então, aqui, vou até voltar aqui rapidão. Ó, está vendo? Esse é o nosso termo de referência padrão, aprovado pela PGE e pela SGGD. Está aqui, ó. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema compras GOV e as disposições contidas neste termo de referência, prevalecem as disposições deste termo de referência. Eu vou até aumentar aqui. Tá? Então, isso aqui é uma salvaguarda. Tá bom? Tudo bem? Fechou? Pathy, tem mais alguma pergunta? Não, tem uma pergunta referente à oficina, né? A oficina de terça-feira. A gente está finalizando a edição e a gente sobe no portal, tá? Onde vocês encontram? A gente tem colocado esses assuntos referentes à catalogação em três caixinhas. Lá no fluxo das contratações, na aba capacitação, tem o fluxo das contratações, tem três caixinhas que a gente coloca essas informações. Ou na caixinha do ATP, ou na caixinha de pesquisa de preços, ou no termo de referência. Tá bom? Então, lá vocês vão encontrar as oficinas, com exceção da oficina de terça-feira e de hoje, né? Naturalmente, mas com exceção dessas duas, desses dois vídeos, todos os demais conteúdos já estão disponíveis no portal. Obrigada, Vanessa. Então, essa primeira que a gente está falando, que tem essa caixinha, esse esquema, vocês conseguem... Vocês conseguem achar, tá? Aí, a Fernanda colocou assim, boa tarde. Eu não encontro o produto que eu quero adquirir, nem no Contabiliza, nem no Compras. Preciso inserir os dados nesse ROD? É isso? Então, Fernanda, tem uma tabelinha nesse material que você baixar hoje, lá no site do compras.sp.gov, tem lá. Quando você não encontra, nem no Contabiliza, nem no Compras, você precisa inserir no Contabiliza e, após a inserção do Contabiliza, pedir a inserção no ROD, tá? É isso mesmo. A mensagem da Carol, você já respondeu? Carol Carvalho? Deixa eu ver. Ativação de itens já existentes no catálogo do Compras. Eu solicitei também ver o mesmo retorno do dia 18. Carol, a minha orientação para você é, veja se realmente não tem esse lençol, se não for um item genérico. Lembra que nós conversamos sobre item genérico aqui, falamos que os itens genéricos não vão ser aceitos? Se não for um item genérico, você pode tentar pedir a reativação do item, tá? Agora, se for assim, lençol, nome lençol, eles não vão reativar, tá bom? Mas se ele tiver características e foi inativado, aí você consegue. Tá certo? Era só a da Carol? Era sim. Ah, perguntando o tempo de demora para catalogar um novo item. Depende, tem muitos itens agora que estão... Ah, eu tô vendo... Rapidinho, desculpa, tá, Pathy? Eu tô vendo aqui, Carol, o lençol. O lençol que você tá falando é o sem elástico e nós usamos ele para... Como exemplo, na terça-feira. Eles não vão reativar e eu vou te explicar por quê. Porque eu acredito que ele... É porque ele é 100% algodão. O outro era 63% poliéster e 17% algodão. Bem, pode ser que eles reativem. Porque ele é sem elástico, né? Mas o comprimento dele é muito parecido com o outro. O que muda é a porcentagem, né? Porque ele é 100% algodão. E aí não tem nenhum 100% algodão sem elástico lá, disponível, porque tem um outro PDM, que seria o PDM que tinham vários lençóis. Depois você dá uma olhadinha nessa oficina da terça, talvez você encontre alguma solução para você, tá bom? Beleza. Vou seguir, tá? Pathy, você tinha falado alguma coisa? Eu tinha falado que sobre tempo te demora para poder fazer o retorno de cano. catalogação de novo item. A Michelle já respondeu. Ah, tá. Isso que eu ia falar. Porque com outra equipe, né? Eu, pelo menos, não queria essa resposta agora de imediato. Então, tá. Beleza. Então, gente, olha só. Vamos falar agora sobre a diferença entre a unidade de fornecimento e a forma de acondicionamento. E aí, o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês entendam que uma coisa é a gente falar da unidade de fornecimento. Outra coisa é a forma como isso vem acondicionado. acondicionado. Então, vamos lá. Vamos pensar assim. Caneta BIC. Eu quero comprar uma caneta BIC. A caneta BIC, ela é comprada em unidade. Mas ela pode vir acondicionada em caixa com 50 unidades. Mas não necessariamente isso é uma unidade de fornecimento. Entendem? Então, às vezes, a gente precisa ter cuidado na hora de pedir uma unidade de fornecimento se isso não é uma forma de acondicionamento. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Isso é exemplo real. Tudo que eu estou trazendo é real, tá? Nada aqui é inventado. E aí, a gente teve esse pedido aqui. Eram duas águas minerais aqui. Água mineral natural sem gás, plástico descartável. E água mineral natural sem gás em garrafa descartável. Aí, eu vi esse aqui que foi devolvido e fui dar uma olhada. Quando eu cheguei aqui nesse pedido, olha só. Olha como é que estava o pedido. Água mineral natural sem gás em garrafa descartável. Então, ele foi devolvido e olha o pedido que a pessoa fez. Ela colocou assim, pacote com 12 garrafas, unidade de garrafas. Aí, a minha pergunta para vocês é a seguinte. O pacote com 12 unidades de garrafas é uma unidade de medida? Então, eu fui lá nesse PDM, água mineral natural, e fui dar uma olhadinha. Aí, está aqui a devolução, né? O histórico da devolução. Favor consultar e adequar ao PDM 19555 informando características citadas. Lembram quando a gente conversou terça? Que eu mostrei para vocês as características. Quem não viu a oficina, mas quiser ver o material, o material está disponível, tá? E aí, beleza. Analisando o pedido, vamos lá. Água mineral, código 19555. E aí, a gente vai dar uma olhadinha. Olha só. Quando eu olho aqui, eu vejo várias garrafas. Garrafa de um litro, 960, 500, 350, 300, 300, 300, e 30, 200, 600. Eu vejo várias garrafas. O usuário, ele não colocou nem a garrafa que ele quer. Ele não me disse se é de 500 ml. Ele não me disse se é de um litro. Então, ele só disse o quê? Que ele quer um pacote com 12 unidades. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Nesse caso, ele vai escolher a unidade de medida que ele quer. E a forma de acondicionamento vai fazer parte das especificações do item no termo de referência. Tá certo? Então, ele não tem que mandar esse pedido. Ele vai colocar água mineral natural sem gás em embalagem descartável. Acondicionado em pacote. Ai, ficou um M aqui, ó. Em pacote com 12 unidades. Tudo bem? Tudo claro? Entendem? Então, aqui, o pacote com 12 unidades não é uma unidade de fornecimento. Ela é uma forma de acondicionamento. Tá bom? Então, isso não tem que ser mandado para pedir inclusão na catalogação. Beleza? Vamos lá. Posso seguir? Pode sim. Tá. E aí, como que a gente faz, então, Vanessa, a solicitação da unidade de medida? Como que a gente pede uma inclusão de uma solicitação de unidade de medida? Porque eu quero uma unidade de medida que não tem no compras. O que eu faço? Aí, a gente teve um pedido de um detergente. Também em caso real, tá? A gente estava atendendo um órgão e tal, não sei o quê. Aí, ele falou o seguinte, olha, aqui nós usamos detergente de bombona de 50 litros. E no compras não tem. No caso de água em pacote com 12, a unidade de fornecimento será unidade? Não, a unidade de fornecimento ali, você viu que é garrafa? Olha aqui, vou voltar para você ver, Jackson. A unidade de fornecimento aqui é a garrafa. O seu pacote que tem 12 unidades, a garrafa é de quantos ml? Entendeu? Porque é um fardo. Você está comprando um fardo. Um fardo com 12 unidades. Só que você vai comprar aqui a unidade de fornecimento de 500 ml ou de 1 litro. E aí, ela vai ser acondicionada em embalagem com 12 unidades. É a forma de acondicionamento, mas você vai comprar a garrafa com 500 ml ou com 1 litro. Você não vai comprar os fardos. Você não vai licitar os fardos. Por quê? Porque, vamos supor que você não vai licitar um múltiplo de 12. Você vai listar 100 garrafas. Ele vai te entregar... Vou falar 122, tá? Vai ficar mais fácil a conta. Ele vai te entregar 10 fardos mais duas unidades. Entendeu? Então, não faz sentido você colocar que você quer um cadastramento de fardo com 12 unidades. Porque nesse fardo com 12 unidades, você não consegue me dizer qual é a unidade de medida do que contém o fardo. Faz sentido se você estivesse, por exemplo, licitando um envelope. A gente vai falar sobre o envelope daqui a pouco. Aí, você tem assim, pacote com 10 unidades. Mas a especificação do envelope permite que você tenha um pacote com 10 unidades. Pacote com 50 unidades. Pacote com 100 unidades. Por quê? Porque você pode acondicionar em pacote. É igual a caneta BIC. Você tem a unidade de fornecimento, caixa com 50 unidades. Por quê? Porque você põe 50 unidades iguais ali dentro. Agora, como que você vai fazer o cadastramento de algo, de um fardo de 12 unidades, se você não me diz qual é a unidade de medida que está dentro do fardo? Entendeu? Fala para mim que você entendeu, Jackson. Ele falou que entendeu. Tá bom. Então, é isso. É esse senso crítico que vocês têm que ter, tá? Você não pode pedir uma unidade de acondicionamento de algo que você não sabe a unidade de medida que tem dentro do acondicionamento. Beleza? Então, tá. Vamos lá. Solicitação de unidade de medida. Vamos lá para o detergente. Aí, a pessoa falou assim, Vanessa, Michelle, a gente estava lá com eles na sala. A gente precisa da bombona de 50 litros. Aí, a gente foi aqui e olhou e viu. Tem bombona de 8 litros, 25 litros e 20 litros. Tá faltando esse aqui, né? Mas tudo bem. Aí, a primeira coisa que eu perguntei foi, existe bombona de 50 litros? Ele falou, sim. E é muito comercializado. Falei, beleza. Então, olha só, quando você quer pedir uma unidade de medida que não existe, como que é que funciona? Aqui é a tela preta, tá? Então, você foi lá, colocou o item, o número do PDM, o nome do PDM. Quando chegar aqui, nessa parte da tela preta, você vai inserir aqui o pedido da unidade de fornecimento. E o que você precisa para pedir uma unidade de fornecimento? Você precisa colocar, solicitamos a inclusão da unidade de medida tal. Igual aqui, bombona 50 litros. Unidade de medida, unidade de fornecimento, como você quiser escrever, tá bom? Só que aí, você precisa mandar um site com uma coisa comercial. é uma... Me falhou a palavra aqui. Você precisa mandar uma fonte de compra disso. Um site que você compre. Entendeu? E uma referência. Obrigada. Obrigada. Me falhou a palavra mesmo. Uma referência comercial, tá? Sem a referência comercial, eles não vão cadastrar. Então, ah, eu quero... Porque, por exemplo, vamos supor que você queira um Frankenstein. Eles não vão cadastrar. Entendeu? Então, você precisa mostrar que realmente isso é comerciável. Realmente isso é usual. Então, você vai pedir a unidade de fornecimento e você vai colocar uma referência comercial no seu pedido para eles poderem cadastrar. Beleza? Fechou? Todos comigo? Fechou. Tem uma pergunta aqui do DER Taubaté. perguntando se a unidade de fornecimento seguirá o mesmo princípio da BEC. Unidade, pacote? Ele deu como exemplo. Não, olha só. A unidade de fornecimento vai ser sempre aqui. Onde está o PDM. Cada PDM já tem sua unidade de fornecimento. Aí, vamos supor que lá na BEC você tem uma unidade de fornecimento que não tem aqui. Tá? Então, vamos supor que é igual essa aí. Bombona de 50 litros. E você queira inserir no compras. Porque para você, você realmente, você não pode abrir mão e pedir duas de 25. Você tem que usar de 50, porque o lugar que você lava é muito grande. É igual esse pessoal. Cara, eles lavam lugares enormes. Para eles, ter duas de 25 é muito ruim. Entendeu? Então, eles realmente precisam de 50. Eu entendo a necessidade deles. Então, assim, não dá para... Para eu falar para eles. Pede duas de 50, gente. Pelo amor de Deus. Para de inventar moda. Não. Não, não. Faça um pedido da catalogação de bombona de 50 litros. Beleza. A minha pergunta para você é. Você vai mandar lá o pedido? Vai. Você vai seguir isso aqui. Vai pedir e vai mandar uma fonte de pesquisa. Uma referência comercial. É isso. Mas o catálogo do compras tem as suas próprias unidades de medida dentro do seu PDM. Caso você queira uma unidade de medida diferente, você vai fazer isso aqui. Essa é a regra. Beleza? Fechou? Respondi? Fechou. DR de Tabaté. Toda vez que eu leio Tabaté, eu lembro da grávida de Tabaté. Todo mundo, né? Deve ser. Agradeceu aqui. Beleza. Agora, rufem os tambores. Vamos para o pedido de catalogação no ROD. Gente, prestem atenção. Presta atenção, hein? Presta atenção. Só é para pedir catalogação. Se você não achar. Não achei por similaridade. Não achei, não achei, não achei, não achei, não achei, não achei. Procurei, não achei. Vou pedir. Entendam. Pensem no coleguinha. Se você não procurar direito, se você não pesquisar direito e você mandar, você vai lotar a galera lá de pedido. É desnecessário, você atrasa o pedido do coleguinha à toa. Então, preciso que vocês pensem sobre isso, tá bom? A gente conversou aqui, a gente já deu várias orientações. Vocês podem voltar, assistir a oficina quantas vezes vocês precisarem. E nós estamos aqui para ajudar vocês com as dúvidas que vocês tiverem. Tá legal? Mas vamos buscar itens por similaridade. Beleza? Beleza. Vanessa, procurei e não achei. Igual o exemplo da marmita. Igual o exemplo do cookies que eu falei com vocês. A menina queria sem açúcar, sem doce, sem gosto, sem vida, sem nada. E não tinha. Só tinha doce. Teve que cadastrar. Beleza? Então, vamos cadastrar. Aí, vocês vão lá naquele negocinho lá, instalar o ROD. Papapá, pipipi, papapó. Fez, instalou, beleza. Vão acessar o ROD. Essa aqui é a telinha do ROD, que é a tal da tela preta. Tá bom? Acessei. Cliquei aqui. Aqui, gente. É clique, clique, clique. Não tem nada que aprender, tá? É olhar o manual, clicar. Olhar o manual, clicar. Cliquei onde é o... Vou escolher a opção SIASG. Vou clicar em produção. Vou... Se eu não encontrar SIDEC logo na primeira página, vou apertar F8 para avançar. Vou entrar no SIDEC. Vou entrar em pedido. E vou entrar em inclui, altera pedido. Aqui, essa tela, ela serve tanto para aquela revisão que vocês vão ter que fazer de todos os pedidos que foram devolvidos no dia 28. Lembra que nós conversamos sobre isso terça-feira? Vocês vão pegar todos os pedidos que foram devolvidos, vão revisar, vão procurar agora com tudo isso que a gente já estudou juntos e vão ver se realmente ainda é necessário reenviar. Ou vocês vão incluir um novo pedido. Caso vocês tenham procurado, 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 Vanessa, não achei. Não achei, não achei, não achei, não achei. Aí vocês vão incluir um novo pedido. Joia? Beleza. Se vocês estiverem revisando... Beleza, Jackson. A gente pode, se sobrar um tempinho aqui no final, a gente pode tentar procurar junto, tá? Se vocês forem revisar, digitem o número do pedido aqui. Beleza? Ah, não, a gente não está revisando, a gente está criando o novo. Tecla Enter para pedido novo. Aqui sempre vai ser a unidade. Aqui sempre vai ficar em branco. Aqui vocês vão colocar sempre o número do PDM, tracinho, o nome do PDM. E aí aqui é a parte que vocês têm que ter mais atenção. Por quê? Porque lembra que no e-mail que vocês receberam, na devolução que vocês receberam, foi falado que ia mudar? O esquema do pedido? Vocês iam ter uma nova forma de pedir? Então, aqui que é o pulo do gato. Aqui que é a cereja do bolo. Agora, a partir de agora, vocês têm que marcar pedidos de catalogação do Estado de São Paulo para uso exclusivo do Estado de São Paulo. Tá bom? Então, vocês não vão escolher aqui nada dessas classes aqui, ó. Nada. Vocês vão direto em pedido de catalogação do Estado de São Paulo. É nessa opção que os pedidos serão redirecionados para os usuários de São Paulo responsáveis por analisar os pedidos. Então, esses pedidos vão cair na catalogação do Estado de São Paulo. Tá bom, pessoal? E isso é muito importante. Se vocês mandarem para outro lugar, o pedido vai ser sumariamente devolvido. Nem analisado. Vai ser, tipo assim, papou. Mandou, devolveu. Tá? Beleza? Feito isso, vocês vão colocar as características, igual nós já fizemos, estudamos. E, para medicamentos, incluir o número barra código da Anvisa. Necessariamente, tá? Sem número e código da Anvisa, devolvido. Nem para aquela análise. Oi. Antes de você avançar, eu tenho uma pergunta aqui, tempestiva. A partir de quando que eles têm que começar a selecionar essa opção aí do Estado de São Paulo? A partir de hoje? Tipo assim, ah, eu vou mandar um item hoje. Faça assim. Ah, eu tenho um item aqui que ainda não foi distribuído e tudo. Se você puder entrar lá, não incluir ou alterar pedido e colocar essa opção, melhor ainda. Vai nos ajudar bastante. Mas é a partir de hoje, tá? Os que você mandou hoje, ontem, assim, essa semana. Começou a partir de segunda-feira. Então, é isso. Da semana passada. Que dia que foi, Miki? Que eles fizeram a distribuição, você lembra? Peraí que eu vou tentar resgatar aqui nos e-mails. Eu acho que foi naquela, naquela, na semana passada, acho que foi na quinta ou na sexta, né? Eu acho. Não tenho muita certeza. Mas a gente pode considerar realmente a partir de segunda-feira. Código da Anvisa, medicamento. Código da Anvisa para medicamento ou qualquer correlato para saúde? Tudo que foi em relação à saúde, tudo que foi em relação à saúde, tem que ter o código da Anvisa. Se não for da saúde, não tem Anvisa, né? A orientação que nós recebemos do Ministério é essa. E para medicamentos, medicamentos, tem que ter o número código da Anvisa. Agora, se for, igual a gente viu lá, talco, talco puro, eu acho que não tem código da Anvisa, por exemplo. Aí, quem é da saúde vai saber, né? Vocês são da saúde, vocês vão saber essas questões. Eu não vou saber responder, porque eu não entendo muito de medicamento, assim, dessas coisas de medicamento. Eu sei que coisa de limpeza tem. Se tiver, vocês colocam, gente. Se não tiver, vocês justificam embaixo, tá bom? Meu Marcos Vinícius. O meu item enviei dia 9 do 4 e até agora não foi distribuído, porque estava nessa mudança, viu, Marcos, nessa transição. Mas não precisa entrar nele, não, porque ele já teve uma distribuição automatizada aqui para o Estado de São Paulo. Feito isso, vou apertar o C de confirma. Pronto. Pedido criado. Vanessa, como que eu acompanho o meu pedido? O Marcos, por exemplo, já sabe como acompanhar o pedido, pelo visto. Vamos lá. Como que eu acompanho? Vou entrar lá, agente público, compras, produção. Lembra que a gente conversou sobre isso? Que é em produção que a gente olha? CPF, senha. Vou entrar na área de trabalho e vou clicar em materiais e serviços. Tenho os meus pedidos, se fui eu... Desculpa. Se fui eu ou os pedidos da minha UASG. Então, aqui, ó. 99,00, o número do meu pedido, a data, tal, 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 tal. Parafuso não distribuído. E aí, eu fiquei de trazer isso para vocês e eu trouxe. Não sei se quem falou sobre isso está aqui. Que foi a questão da gente ter algo colorido e aí a gente lançar o mesmo código do compras. Como que ficaria no sistema e no termo de referência. Lembram que a gente conversou sobre isso na terça? Aí eu vou trazer isso aqui para vocês. Mas, antes disso, eu vou ver se tem perguntas. Pathy e Michelle. Então, está perguntando aqui o código Anvisa, que você já respondeu, né? Para medicamentos ou qualquer outro correlato para saúde. Eu entendo que já foi respondido. É, eu entendo que já foi respondido. Para mim, parece... É, eu entendo que já foi medicamento. Mas eu acho que, assim, a pessoa que é da saúde, ela sabe. Né? Essas questões, assim, de código da Anvisa. Eu não tenho, assim, a certeza absoluta do que seriam os correlatos. Eu não sei... Não seriam os genéricos, né? Porque genérico também é medicamento. Correlatos em relação à saúde seria o quê? Né? Se ele puder dizer o que ele está querendo dizer com correlatos. Porque correlatos é uma coisa tão ampla. Então, por exemplo... O que você está querendo dizer com correlatos para a saúde? Ou qualquer outro correlato? Tipo, Vick Vaporub é um correlato para a saúde. É isso? Aí, eu acho que isso não teria código da Anvisa. Mas se tiver, manda. Repelente, por exemplo. Repelente. Boa. Aí, você vai ver lá na... Você vai entrar no site da Anvisa e vai ver. Se quem produz repelente tem que ter o alvaro sanitário lá, a licença. Eu esqueci. Tem tanto tempo que eu não faço pregão com coisa da Anvisa. Mas você vai ver se é obrigatório, se não é. Se for obrigatório, você manda. Agora, se não for, não precisa mandar. Eu não sei. Na época que eu trabalhava com isso, com especificação, eu sabia direitinho o que precisava e o que não precisava. Inclusive, de materiais de limpreza. Quando não precisa, tem RDC que libera, né? Pois é. Tem as resoluções lá da Anvisa, né? Liberando e tudo. Então, eu sei que tem várias coisas que libere, mas tem várias coisas que precisa. Até detergente de cozinha precisa. Então, eu acho que você vai de acordo com o que você já está habituado. Agora, por exemplo, igual aquele negócio lá do... Ai, como que era o nome? Meu Deus. Que a gente fez aqui agora, para lábio, sabe? Aí estava lá, de acordo com o código da Anvisa. Cara, isso não é especificação. Entendeu? Ah, de acordo com o código da Anvisa. É melhor nem colocar. Ou você coloca o número do código da Anvisa, você nem coloca na especificação. É, protetor labial. Entendeu? Eu não sei se tem que ter código da Anvisa protetor labial. Exceto se ele tiver protetor solar mesmo, eu acredito que ele tenha que ter. Mas se ele fosse protetores labiais que são tipo de prateleira, aí eu acho que não tem que ter, entendeu? Mas isso é só a Vanessa falando aqui. Tenho certeza. Sensação. Deixa eu ver aqui. Recebemos a seguinte devolutiva de algumas solicitações de catalogação. A partir de hoje, 23 do 4, as solicitações de cadastro de itens do governo federal deverá utilizar a transação pedido de catalogação do Estado de São Paulo. Será recebido primeiro pelo que quer agir? Vou dar para a avaliação. Existe um prazo de atendimento? Nossa, vocês receberam essa devolutiva no sistema? Quem colocou? Para mim é usuário desconhecido. Sim. Que interessante. Então, o prazo, eu acho que a Michelle falou alguma coisa sobre o prazo. Seria interessante ver qual foi o prazo aí que ela falou, porque eu não vi a resposta, tá? Vanessa, eu falei que agora a gente ainda não tem como estimar a gente pede para que eles aguardem, mas por enquanto a gente ainda não tem como dar uma previsão, sabe? De dois dias, três dias, cinco dias, né? O conselho que eu dou para vocês é revisem os pedidos de vocês. Revejam os pedidos de vocês. Vejam se não há pedidos aqui que estão desnecessariamente. Se estiver, entrem lá, incluir, alterar pedido e deixem ele suspenso. Não mandem, não deixem aqui um pedido que não tem necessidade. Depois de tudo que a gente conversou, depois de tudo que a gente viu, depois de todas as pesquisas que nós fizemos, vocês já têm agora conhecimento suficiente para saber usar um item... Como é que fala? Nossa, minha memória hoje não está boa. Mas um item similar, tá? Então, eu falo isso, gente, porque a gente vê os pedidos de vocês. Nós olhamos por similaridades. Vocês estão ótimos hoje, porque a minha memória hoje não está muito boa. Então, vocês... A gente vê os pedidos de vocês. O que eu estou mostrando aqui não são coisas irreais, não. Tá? São coisas reais. São órgãos que a gente entra, que a gente vê, que a gente olha. Então, revejam os pedidos de vocês. Ah, eu mandei desde o dia tal e não foi olhado até hoje. Entra lá e dá uma olhada agora com esse novo olhar do que a gente conversou e vê se ele ainda é necessário ou se você vai conseguir encontrar um item com similaridade. Tá certo? Será que é necessário ainda esse pedido? Ou será que você consegue encontrar um item? Beleza? Então tá. Então, vamos lá para o nosso último tópico. Lançamento no termo de referência. Beleza. Eu peguei aqui um exemplo do envelope, tá? Esse envelope, ele tem com impressão de RPC. E aí ele é offset. A gramatura dele é 90 gramas por metro quadrado. E ele mede em torno de 114 por 229 centímetros, milímetros. Tá? Ele é um tamanho padrão ofício. Aí eu achei dois envelopes desse no catálogo do Contabiliza. Então eu peguei esse código aqui, o 4722680. E eu peguei esse código aqui. Envelopes de papelaria, 90 gramas por metro quadrado, sem RPC, medindo 114 por 229. Ou seja, eu tenho dois envelopes, né? Com uma descrição bem parecida, com códigos diferentes no Contabiliza, que estão sem o correspondente lá no Compras. Tá bom? Então, beleza. Quando eu tenho esses dois códigos, o que que acontece? Eu preciso comprar esses dois envelopes. E aí a gente conversou sobre isso na terça-feira e o pessoal ficou com uma dúvida. Tá, mas e como que eu vou lançar isso lá no Compras? Eu falei, gente, vocês vão lançar com o mesmo código. E aí o pessoal ficou na dúvida. Então eu trouxe hoje para mostrar para vocês como é o lançamento. Tá bom? Aqui está o código. O código do Compras é o 613327. Tá aqui. Envelope, offset, modelo ofício, de 115 por 230. Ou seja, um centímetro aqui não faz diferença. Beleza? Para quem estava conversando, a gente estava conversando. 114 por 229 e 115 por 230. Diferença nenhuma aqui. Tá? É isso que eu estava conversando com vocês. Gramatura. 90 gramas por metro quadrado. Cor. Colorido. Então, se na minha especificação está branco, azul, rosa, amarelo, vermelho, verde, não importa. A cor aqui está colorido. Eu vou usar este mesmo código do Compras para todos os tipos de envelope que eu for comprar, que estiver nessa gramatura. Nesse tamanho. Beleza? E aí, como que fica lá no meu sistema? Lá na telinha laranja, quando eu estiver lançando o meu item. Eu vou ter o mesmo código do Compras para itens diferentes. Se eu estiver lançando 10 itens, eu vou usar 10 vezes o mesmo código do Compras. Tudo bem? Está certo? Até aqui? Beleza, Vanessa. Eu lancei, fiz lá e tudo. E como que fica no meu termo de referência? Como que eu vou lançar no meu termo de referência? E aí, aqui está o seu termo de referência. Então, o seu catimate vai ser o mesmo. 613327, 613327. Mas o seu item do Contabiliza vai ser diferente. Um, que é o Comimpressão, RPC, vai ser o 4722680. O outro, que é sem impressão, vai ser o 1187171. Entendem? Agora, eu acho que ficou claro, né? Que a gente estava muito no campo das ideias. Então, eu trouxe para vocês entenderem. Então, o termo de referência de vocês sempre tem que ter uma abinha, uma barrinha aqui, uma coluna com o código do Catimate e uma com o código do Contabiliza. Por quê? Porque quando acabar essa licitação, se vocês forem fazer o empenho, o que vai valer é o código do Contabiliza, é a especificação do Contabiliza, é a unidade de medida do Contabiliza, é o quantitativo do Contabiliza. Tá bom? E com isso, eu encerro a minha apresentação de hoje. Olha, o usuário desconhecido, eu também não vi a sua pergunta aqui acima, tá? Vamos tentar ver aqui se eu localizo. Na BEC, cadastrávamos os livros individualmente por título, ISBN, blá, blá, blá. No Compras, não existem títulos individuais cadastrados. Teremos que fazer o pedido de cadastro de cada livro a ser adquirido? Em caso positivo, quais informações devemos enviar? Já vi um nãozinho na sua cabeça, na sua cuquinha mexendo? Já falei com vocês sobre o PNCP, né? Para vocês usarem o PNCP como aliado. Ver como que a galera está licitando livro. Então, tem uma mulher que eu sigo no Instagram, que ela sempre fala assim, bora praticar? Então, acho que engraçado. Vou falar isso com vocês agora. Bora praticar? Deixa eu ver como que está a livros aqui. Com certeza absoluta, você não vai cadastrar por título, tá? Isso eu te garanto, como dois, dois são quatro. Agora, vamos ver como que está. É o quê? Livro de língua estrangeira e língua nacional? Como é que é? O usuário que colocou sobre o livro, se quiser fazer alguma complementação. Livros nacionais e de língua estrangeira. Tivesse os títulos para a biblioteca de uma universidade. Isabela. Tá bom, Isabela. Para a gente não aparece seu nome. Pelo menos para mim não aparece. Da Unesp. Universidade é maravilhoso, né? Aproveitando, enquanto a Vanessa está ali, só vou complementar, gente. A gente está fazendo atualização do manual, né? Como vocês viram, a gente passou por uma alteração recente do fluxo, como a Vanessa apresentou. A questão da gente escolher aí ter a opção de fazer a escolha referente ao estado de São Paulo, né? Então, nós estamos fazendo essa alteração, replicando no nosso manual. Mas todas as apresentações... Oi? Vou deixar você aparecer aí. Todas as apresentações que têm sido compartilhadas aqui já estão disponíveis no portal, tá? Então, enquanto a gente não conseguir disponibilizar o manual mesmo referente ao tema, a gente pede que vocês consultem as apresentações que estão disponíveis, bem como os vídeos, né? A gente tem tentado subir o mais breve possível, também, para que vocês possam replicar e consultar o quanto antes. Tá bem? Nossa. Vamos lá. Gabriela, nossa. O que é a DE? Gabriela, está com uma grande dificuldade, mas não é relacionada ao tema da aula. Gabriela, ela tem uma dúvida que não é referente ao tema. É uma diretoria de ensino. Tá bom. Faz uma gentileza, Gabriela. Encaminha um fale conosco, para a gente. Pode colocar... Coloca os meus cuidados. Coloca lá nos cuidados, Patrícia. Patrícia Cravo. Que aí, chegando a mensagem, a gente entra em contato com você. Tá bem? A gente vê qual é o tema. Até mesmo se esse tema poderia ser replicado em alguma nossa iniciativa de capacitação aqui. Tá bem? E a gente tenta te dar um suporte aí mais imediato. Imagina. Imagina. Vai ser serviço, livro? Serviço? Por que seria serviço? Ou vai ser... Não, eu achei um item aqui de serviço. Eu estou perguntando. Vai que, né? É item de material. Não custa perguntar. Eu fiquei de trazer... Qual foi o item? Ah, o item que eu fiquei de trazer na aula passada foi sobre o gás medicinal. Eu falei com o rapaz, mandei pra ele no... Porque o pessoal compra como manutenção de gás medicinal, alguma coisa assim. Olha, eu não tô achando ainda. Eu vou ficar com dever de caso, tá? Pra responder. Aí você vai mandar um file conosco. E a gente te manda o... Eu vou ver se eu acho o código. Porque eu só tô achando o serviço. Não tô achando ele mesmo. Eu sempre fico nessa sinuca de bico aqui no final. Os itens são os mais... A gente pode fazer um fale conosco. Aquela aulinha mais assim, como chama, que vocês fazem. O quê? Aquele fale conosco, sabe? A gente pode fazer um só de pesquisa de itens. O Tira Dúvidas. Isso. Ah, o evento Tira Dúvidas? Isso, que aí a gente pode fazer. Que aí a gente sai do ambiente da oficina. E vai... E fica mais tranquilo. Mas assim, tirando esses que eu vou ajudar a precisar. Tem alguém com dúvida mesmo sobre a oficina? Não. Não tem nenhum questionamento mais, não. É só mesmo o Jackson e a Isabela aí, né? Que estão com esses dois apontamentos de pedido de socorro. Tá. Então, Pathy, acho que a gente pode encerrar. Qualquer coisa eu ajudo os meninos aqui pela... Mas eu vi aqui, ó. Achei livro didático. O livro didático, ele tem vários segmentos, tá? Ele tem jurídico, ciências humanas. São esses aqui que você vai usar. Eu achei que não tinha cadastrado. Livro didático, é. É, tem alguém que tá bem em sintonia contigo aí hoje. É. É, algum usuário desconhecido veio aqui. É, porque eu não fui no catálogo. Eu achei que ela não tinha achado o livro, sabe como? Aí eu já, tipo, já tava além, assim. Tipo, meu Deus. Ei, Lucimeire, tudo bom? É. Então, você vai pelos livros didáticos e aí você vai fazer aquisição pela área de conhecimento, eu acho. Tem muito tempo que eu não faço licitação de livro, assim. Não sei que... Aí, vamos lá. Não sei. Pode, Pathy. Pathy que manda. Agora a dona... Gente, a dona chegou. A gente tem uma reunião, né? Três horas. A gente tem reunião agora às 15 horas. Vamos fazer usuário desconhecido, bem como aqueles que, porventura, precisam de algum suporte. A gente pede a gentileza. Encaminha pelo Fale Conosco pra gente. Qual é o item que vocês estão tentando buscar alguma coisa? Desencarcerador. Desencarcerador. E a gente faz esse suporte por vocês lá pelo Fale Conosco. Pode ser? Que a gente tem outra agenda agora às 15 horas. Estamos só um pouquinho atrasada, né? E assim, a gente também não deixa de dar o suporte aqui pra vocês. E vai mantendo aí a informação pelo canal do Fale Conosco. Tá bem? Então, no mais, gente, muito obrigada. Como eu comentei no início, por gentileza. Depois acompanha aí conosco nos nossos canais. Tá bem. Isso mesmo, Isabela. Encaminha lá pra gente, por gentileza. Então, acompanha junto ao portal aí as próximas iniciativas de capacitação. Tá? E todos os materiais que a gente for divulgando também, a gente vai colocando lá no portal. E até breve, né? A gente sinaliza aí que em breve nós nos encontramos. Obrigada pela presença. Vanessa, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, gente. A Andrea, Camila, a Michelle já tá na outra reunião. Então, muito obrigada a vocês também por estarem aqui dando suporte. E um bom restinho de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.